Aí está a codornos na brasa que a Aninha fez, olha que linda as codornos. Aí eu deixei marinando, com cebola, óleo, azeite de oliva, ceviche, limão, vi um culinário, cebola cortadinha, ervas finas, óleo de galinha em pó, sazão de frango. Ficaram maravilhosas, deliciosas mesmo. Quem é que gosta de codornos na brasa? Levanta a mão, eu vi um vídeo uma vez no, vídeo não, né, no programa da Ana Maria Braga, o moço que eles ficavam só vendendo isso aqui, ó, codornos com arroz, codornos na brasa com arroz e salada, batata frita. Só isso que eles serviam lá. E aquele monte de banco assim, sabe, de madeira, mesa de madeira, na beira do rio, que já se acaba. Delícia, não? É isso, gente, uma delícia. Experimente vocês também. Codornos na brasa, beijos, tchau!